A CIDADE NO BRASIL Tenho os colegas bestiais e uma amezada dos meus pais Ainda não tenho pelos meus colhões, mas bebo penaltis aos milhões A minha mãe diz que isso é normal, porque eu sou uma pessoa especial Sou estudante português, tenho diploma de burguês Sou doutorado em estupidez, mas foi assim que Deus me fez Sou o rei do espírito académico, a embriaguez é o meu mérito Praixo de uma forma genial, com o traje que me deram no Natal Ando há três anos na faculdade, mas estudar não é coisa que me agrade Já fiz a cadeira de espanhol, mas o meu forte é comentar futebol Sou um estudante português, tenho diploma de burguês Sou doutorado em estupidez, mas foi assim que Deus me fez Eu sou um estudante português, tenho diploma de burguês Sou doutorado em estupidez, mas foi assim que Deus me fez